Eu quis ter a saudade longe de você Moreninha linda do meu peito Eu quis ter a saudade longe de você Ai, custou, louca Você é o meu canarinho Fica até quando me vê Eu canto por ter tristeza Andando por padecer Com saudade da floresta Eu tenho saudade de você Moreninha linda do meu peito Eu quis ter a saudade longe de você Moreninha linda do meu peito Eu quis ter a saudade longe de você Um ano eu nasci sozinho Quando eu preciso plantar Mas eu nasci no peito Falsidade no olhar Você nasceu para ontem Eu nasci no peito Moreninha linda do meu peito É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu peito É triste a saudade longe de você Che a saudade longe de você Obrigado e você Mãe linda do meu peito E aí Eu nunca sei